Fala galera, não esquecendo, deu certo em primeiro lugar, galera, esse é o nosso foco, galera, presta atenção aqui, estamos falando hoje de caixa direção Ford Ka, Ford Ka 2011, o que está acontecendo? Mecânica, vamos colocar um kit de direção hidráulica do Fiesta 2014, dá certo? Acompanha aí para vocês verem, vamos arrancar a caixa mecânica fora e vamos colocar uma caixa de direção hidráulica, o cliente já é um senhor, ele está achando muito dura, vai dar certo? Acompanha aí, nós vamos arrancar lá, vamos estar instalando o sistema lá, certo dá, tem que ter coragem, acho que o coragem nós está tendo, então partiu e lasrega, vamos embora! Aí galera, bichona aí a caixinha já está no lugar, mangueira passando por cima ali, mangueira passando aí galera, nós vamos estar prendendo ela aqui, vai lá na bomba lá, olha lá a bomba lá, vai dar certo, vamos lá! E galera, aí a bichona instalada aí galera, caixa direção, tudo certinho, as mangueiras, aí ó, reservatório original, mesma caixa aqui sendo do Fiesta, mas eu tenho alguns reservatórios que eu guardo né, que às vezes eu vendo só a caixa, a caixa aí certinha aí debaixo, instalado, bomba do hidráulico, sem gambiarra, sem nada, vou mostrar para vocês agora lá, lá dentro da roda, vamos virar a roda ali, aguenta a mão aí! Aí galera, certinha instalada aí ó, bonitinha, bonitinha, está vendo aí? Certinha! Galera, então está aqui o que foi trocado ó, caixa direção, colocado o suporte tá, o suporte não é esse, e o alternador foi trocado, então agora vamos fazer o teste, vamos botar no chão para você ver que vira massinha, olha aí! E aí galera, sabe o que vocês verem galera? Vira para lá, aí galera, aí galera, chega aqui, aí galera, massinha, massinha, do lado do outro, uma do outro lado, massinha, e daí, aí galera, aí galera, então está instalado galera, o sistema está instaladinho, funcionando certinho, 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 sem medo de errar, beleza? Então está aí galera, tiramos a direção mecânica, colocamos no hidráulico, se você precisar de algum serviço meu, liga para mim e entra em contato, beleza? Amanhã nós estamos fazendo uma instalação aqui de um palio, tá? Então se inscreve-se no canal, ativa o sininho, deixa o like, valeu!